A questão da definição da religião é central para a ciência da religião porque define o nosso objeto. A primeira tentativa de definir a religião é a questão etimológica, quer dizer, você procura a história da palavra. É uma palavra latina que vem do substantivo religio e aparece em todas as línguas europeias, holandês, polonês, alemão, francês. O problema é qual é o verbo associado ao substantivo religio. E aqui tem, classicamente, sempre a resposta espontânea que religião tem a ver com religar. Há um pensador, Lactantius, que usou exatamente esta associação, mas ela não é a primeira. A primeira é do Cícero, que associa a palavra religio à palavra relegere, que tem a ver com releitura, que tem a ver com a religiosidade romana de seguir alguma coisa miniciosamente. Então, você tem aqui, pelo menos, duas possibilidades que mostram a dificuldade de definir a religião ou religião etimologicamente. Uma outra famosa possibilidade é a definição funcional. Essa definição pergunta quais são os efeitos da religião. O Durkheim, sociólogo da religião, um dos fundadores da sociologia, fala que a religião tem a função de integração de pessoas. A religião nunca acontece no isolamento, isso seria espiritualidade. A religião tem a ver com grupos, com instituições. E Marx, por exemplo, falou que a religião tem a ver com a compensação de miséria, de frustrações, de dar sentido à vida, projetar algo além que você não tem, não há quem. Felicidade, por exemplo. E com isso você aguenta mais toda essa pressão que a vida cotidiana traz para as pessoas. Existem outras possibilidades também aqui. Por exemplo, a legitimação. A religião legitima governos. O sistema de castas é um exemplo. E outra possibilidade é a definição substancial. O que é a diferença entre religião e filosofia? A religião sempre tem a ver com a hipótese que existe uma força maior, alguma coisa além do qual o ser humano depende. Então essa é uma das possibilidades. Hoje em dia, na nossa modernidade, a gente pensa sobre religião como se fosse uma esfera quase autônoma, que ainda age com outras esferas, mas tem uma plausibilidade própria. Ela é mais praticada no sentido privado, na família. Mas esta separação entre religião, economia, ciência, que não existe, por exemplo, em outras culturas, particularmente duas antigas. O hinduísmo, tudo é uma questão religiosa. Essas são limitações que a gente percebe. A necessidade de ampliar esta ideia de religião, se mantendo sensível para a multiplicidade das formas através das quais a religião se manifesta em contextos diferentes. Se essa reflexão despertou seu interesse nesse tema e outros temas que têm a ver com religião, outros temas envolvidos, inscreva-se no canal Casa do Saber.